Oi, Lola! Oi, Lia! Oi! Lola! Lola! Oi, Lola! Aqui! Lia! Mimi! Estão me ignorando! Isso aí, Nini! Faz bem isso que eu gosto! Isso! Afir as garras ali! Não, não, não! Estão me dando bola hoje! Que coisa séria! O que que tu acha dessa janela aqui, ó? Janela da Bela? Reunião familiar? Tu lembra dela? Tu chegou a olhar? O canto... O que que tu acha disso aqui, ó? Ela, ó, ela desencaixa fácil. Ó, eu já nem consigo botar ela de volta ali, ó. Então, acho que segura isso aí? Não, tem um pouquinho, sim. É, pois é, né? Mas é um furacão, né? Não é um pouquinho. Então, também, se entrar, vai levar pouca coisa que tem no ponto desse guarda. É, é, esse é o caso, esse é o caso, ó. Tem meu violão. Não, o violão nós vamos tirar, nós vamos colocar tudo lá pra dentro do closet. Vamos tirar esse colchão aqui. A gente vai tirar o colchão? Ele não fica bem fechado. É, esse é o caso, esse é o caso. Não, não, não. E essa porta ainda é um pouquinho melhor do que a outra, do outro closet. Mas assim ainda fica ruim essa porta ali do closet. Acho que é muito frágil. É, mas é o melhor lugar, porque o banheiro ali, ele tem duas portas. Então, ele é mais vulnerável, né? Olha o Léo aí. E aí, Ruga? Ruga? Leonardo, não, não. O quê? Oi, gordo. Senta aqui. Oi, gordo. Meu, tem Silvio. Calma, você empapa ainda. Fala pro teu filho que ele é o homem da casa, ele vai ter que consertar todas as coisas aqui. Leonardo vai ter que fazer uma tranca nesse closet aí pra não abrir. Sim, 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 sim. Bota uma vassoura pra calçar. É. Coloca um pote pra goteira. É. A gente não possui uma vassoura. Forte. A gente possui uma vassoura de um dólar. A gente possui uma vassoura de um dólar, é isso aí, da loja de um dólar. Tá, então vamos deixar essa janela assim? O que vocês acham? Não, tem que fazer alguma coisa. Não, eu acho que tem que mandar pra lá. Não necessariamente pra esse, pra cama, pros próximos, né? Ah, sim, isso sim. Na verdade, pretendo me mudar desse apartamento assim que possível, né? Porque eles já deixaram claro que não vão arrumar. Assim, arrumado tá o melhor possível, que foi o pai e o Rô que arrumaram quando vieram aqui. Mas, ó, funciona, funciona. A Bela tá testando. Mas, o condomínio aqui... Eu sou esse, por favor! O condomínio aqui não vai arrumar, não vai trocar peça, sabe? Porque teria que trocar peça. É, aí é bravo. Mas, eu acho que, tudo bem, tá bem encaixadinho. Tem um pedacinho, eu até acho que segura, né? É, eu também tô confiando nisso. E tu viu que agora ele desviou, né? Ele tá mais pela costa. Ah, é, boa ideia, boa ideia. Vou fazer isso mesmo. Com uma vassoura. Com uma vassoura. O vento forte, realmente, consegue deslocar isso aí, né? Meu tite pra banho, ó. Ó, a nós aqui morrendo num furacão e tu vai correr. Mimi, tu tá escovando a gata em cima da mesa de jantar. Como se ela não ficasse sempre em cima dessa mesa? Ai, 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 ai. Banho nela, tu nunca foi gata. Se não sou eu aí pra dar banho nessa gata, tu tem que dar banho nela, ué. Ela nunca deu, ele nunca deu banho nela. Não, ele nunca deu banho nela. Sim, ele espera eu ir pra lá pra dar banho. A tua, até que ela deixa, ela vai bem contigo. Ela não deixa escovar tanto assim, ela odeia ser escovada. Vira pra cá a cabeça. Vocês estão ouvindo a Bela cantarulando no chuveiro? Ó. São três horas de sábado, estamos aqui. Em reunião familiar, decidindo o que fazer com a janela. É, na verdade já decidimos, já decidimos o que fazer com a janela. O marido aí escovando a gata lá no Brasil. Colocando tudo em cima da mesa de jantar onde as pessoas comem. Né? Aí ele sai e deixa a câmera assim. Costuma fazer assim. Daí eu fico conversando sozinha. Ó, ficou bonito o apartamento. Adorei essa parede aí. Ah, e daí ficou branco. Ela deixou branco no fundo. Que legal, gostei. Bom dia, isso. Nós tivemos um alagamento no apartamento. Tivemos que fazer uma obra. O Edson lá sozinho e eu daqui. Ó, alguém, eu preciso do sabonete. Ah, tá bom. Ó, essa escovinha é boa pra limpar a mesa. Ah é? Tu comprou ela aqui, não foi? Não. Então tá, cabeça, decidido, né? Mantemos assim que tá tudo ok? É, eu acho que sim. Mas manda arrumar a tavista, tá? Não vou mandar arrumar mais. Eu já mandei 20 vezes, sério. Já perdi as esperanças. Cansei. Ah, até que saiu um pouco. Só da mesa. Essa é a nossa cadeira, tá bom? Nossa, que caprichoso. Ó, que camisa bonita. Lá é onde, meu? Em casa. Tão passeado esse tia bonito ali. Nós temos que arrumar a casa. Tamo lavando as coisas, lavando lençol, toalha, roupa, deixando tudo pronto. E vamos deixar tudo mais ou menos organizado se nós precisar tirar, guardar tudo, né? Tipo, TV, sei lá, essas coisas aí. É, isso aí. Então tá. Então tá. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Pipoca. Se tiver luz. Últimas notícias, ele tá desviando da costa da Flórida, então nós estamos ficando um pouquinho mais tranquilas. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?